Policiais militares da ROCAM Identificaram o indivíduo em atitude suspeita Exigiram a parada desse indivíduo Ele não respeitou, não respeitou O pessoal fugir nas frequências policiais É claro, então é em calço dele A aproximação vai acontecendo Mete o pé, fuga no gambé 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 Joga no GPS, traz plano de fuga O carro capota, vem na minha fuga Tô escoltado, vou pular da viatura Vou dar o workshop pra sua torta Cadê o malote, vem de pinote Tá tudo no esquema, se liga irmão Acelera o vulcão, a fuga cinematográfica Uma assombração, 007, entronhação A polícia americana, perdeu o chão Joga o malote, eu tô no chão É perseguição Cabe a exportar pescoço, entronhação Mete o pé Fuga no gambé Mete o pé Fuga no gambé Mete o pé Fuga no gambé Mete o pé Mete o pé A partida é um trampo, um freio, um barrambo Chama os cana, tô a localização Tô te esperando, vem na perseguição Aula gratuita, ser regração Do prê número 1 entrou em ação Assalto milionário na mansão Chama os porta, vem na captura Ah, 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 ah Mete o pé Fuga no gambé Mete o pé Fuga no gambé Mete o pé Fuga no gambé Obrigado.